Olá, tudo bem? Chacrinha da ViniSound E hoje com o quadro Chacrinha Responde Chacrinha, três potências de 400 watts RMS da Tarampis e as suas funções sobre ela Primeira potência, Tarampis BES AT400 É uma potência ali para você estar tocando alto-falante subwoofer ali para você dar grave e tudo, excelente Segunda, TS400 de quatro canais Você pode tocar alto-falante, corneta, tweeter Já tem ali uma pré-equalização, você tem que usar a chave seletora Mas ali você coloca tanto no low, tanto no high E você usa de acordo com o item de som que você quer tocar E a nova A400 Trio, que já é para caixa trio Tem as entradas low, mid e high Então ela já é para isso, para tocar uma caixa trio E caso você queira comprar uma delas, vai na descrição e já adquire a sua Para colocar no seu som Até amanhã